A partida foi para cumprir tabela, pois Ananindeu e Ibaré vinham de dois jogos com duas derrotas. A tartaruga querendo se despedir com honra, logo aos 22 minutos do primeiro tempo abriu o marcador. Renan recebe na esquerda e solta o pé, 1 a 0. Aos 31 minutos o Ananindeu ampliou. Robinho de fora da área chuta, a bola desvia, desloca o goleiro e entra, 2 a 0. Aos 41, Renan ampliou, em um belo gol, ele recebe chuta consciente, no canto, 3 a 0, placar do primeiro tempo. Logo aos 4 do segundo, o quarto da tartaruga, Rafael cobra escanteio, Astorga sem marcação, escora para o gol, 4 a 0 Ananindeu. Aos 8 minutos, Léo Lima invade pela direita e cruza. Breno toca na bola e Leno sozinho faz 5 a 0, Ananindeu. Um minuto depois, Léo Lima recupera e chuta de longe. O goleiro aceita, 6 a 0. Aos 19 minutos, desenho avança e é derrubado dentro da área, pênalti. Alan cobra e faz 7 a 0, tartaruga. Fechando o placar, Alan avança e cruza, Astorga fura, mas Léo Lima manda para o gol, 8 a 0 Ananindeu. Foi a única vitória da tartaruga e de goleada. Foi a única vitória da loja do 니 Film Preciso ré. Foi a única vitória da loja doポ böca, 3 a 0 Ananwoo. Foi a única vitória da loja, 3 a 0 Anan Experimental. Foi a única vitória da loja, 3 Rig左右 faiga, 3 mil tipo de rom deepens.